Um engano. Luizinho foi preso. Na delegacia disse, Me soltem, senão eu vou chamar o meu irmão que é da Assembleia de Brasília, minha irmã é promotora e meu pai é procurador. Então, o Luizinho foi solto. Quando estava num portão, um policial disse, Luizinho, me explica essa história de seus parentes. E o Luizinho respondeu, Meu irmão é da Assembleia de Deus. Minha irmã é promotora da Avon. E meu pai é procurador de emprego. É um fortíssimo candidato para ser ministro da saúde. É isso mesmo, já que está vazia a vaga. E ele aceita ganhar 600 reais por mês. Está satisfeito. Junto com o povão brasileiro. É isso aí, seu policial. A paquera. O sujeito dando em cima da garota. Oi, gata. Quer namorar comigo? A moça diz. Você trabalha? E o sujeito todo animado. O meu patrão é o Silvio Santos. Oi, mamama. Oi. E a moça toda feliz. Nossa, você trabalha no SBT? Não, gata. Trabalho vendendo jequiti mesmo. Está interessada? É lançamento. É exclusividade. Olha, é o cheiro do patrão. É a colônia do Silvio Santos. Aproveite. A dúvida. A mãe pergunta para o filho. Não menta para a sua mãe. Filho, você é gay? E o filho responde. Ui. Está louca? Que babado fortíssimo é esse? De onde você tirou isso, bandida? Ai, estou passada. Não, para. Congela tudo. Lógico que não, né, mami? Mami, me peça aquele seu batom vermelho clarinho. Eu adorei. Achei ele lindo.